Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu pra prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu pra roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou